Salve pessoal, amigas e amigos do canal Mil por Hora com Rodrigo Matara, estamos chegando nesta sexta-feira com mais um vídeo inédito da série Minisco História. Não esqueça de enviar sua contribuição para o e-mail amilporh.com para que a gente possa falar de um carro que você tem aí na sua coleção e a gente vai poder aprender um pouco mais sobre esse carro, sobre o piloto, enfim, tudo o que norteia essa miniatura que você enviar. Mande para o canal, ajude, colabore, inscreva-se também, faça parte do clube de membros, ative as notificações de conteúdo e dê o seu like, é muito importante, dá o seu joinha para que o algoritmo do YouTube entenda que o Mil por Hora com Rodrigo Matara é um conteúdo relevante na área de esporte a motor. Olha só gente, o carro da série Minisco História nesta sexta-feira foi enviado praticamente de última hora pelo Rafael Carvalho, Rafael Carvalho mandou para mim por e-mail, ele deu os parabéns pelo canal e mandou algumas miniaturas da Stock Car, logicamente não vou postar todas elas no mesmo vídeo, mas essa é especial porque marca um piloto que na minha opinião se reinventou dentro da categoria, não só dentro da categoria como também no automobilismo e continuou mostrando que a vida vai além dos 40 anos de idade, como o Hélio Castro Neves está mostrando, aliás o Hélio está aqui em Vespasiano, está em Lagoa Santa na verdade, com o hotel em Lagoa Santa, ele está em Vespasiano para acompanhar o Brasileiro de Carte nesse sábado e vai participar da nossa transmissão no YouTube com comigo e com Alan Guiá. Então meio que como o Hélio e meio que como o Tony Canaan, que são, não digo que contemporâneos, mas tem uma diferençazinha entre um e outro, mas são de uma geração muito profícua do automobilismo brasileiro. O Rubens Barrichello foi um cara que depois da Fórmula 1 de ter marcado toda uma história naquela categoria, de ter passado pela Fórmula Indy, foi se reinventar na Stock Car e como nas primeiras provas ele mesmo falava, eu estou levando porrada de tudo quanto foi lado, deu um retorno fantástico para Medley que estava cogitando abandonar o esporte a motor e aí o Rafael mandou a miniatura do Chevrolet Sonic, com o que o Rubens Barrichello ganhou o seu primeiro campeonato, porque o Rubens venceu a Stock Car aos 42 anos de idade e venceria 8 anos mais tarde aos 50. ganhou ano passado, inclusive comemorando com o Fefo, com o Dudu, que agora corre com ele na mesma equipe na Stock Car Brasil, na Stock Car Pro Series agora, na época era Stock Car Brasil, quando o Rubens foi campeão pela primeira vez e deu um retorno absurdo de mídia para Medley, como a gente falou, só as três primeiras corridas do Rubens na categoria suscitaram um grande interesse, em três ele fez o primeiro ano completo e logo no segundo ano ele já era campeão, ganhou a corrida do milhão, venceu mais uma outra etapa, foram duas vitórias apenas do Rubens Barrichello, no ano de 21 corridas ele venceu uma prova também em Cascavel, somou cinco pódios, outro numa corrida em Curitiba, outro no Tarumã, aliás seis pódios na verdade, porque ele fez mais um também em Goiânia, Curitiba no Tarumã com três segundos lugares e foi terceiro colocado na etapa final, que tinha pontos em dobro e ele assim bateu o Atilabreu pela diferença de 10 pontos e meio, apenas 10 pontos e meio separaram o Rubens Barrichello do Atilabreu e pensar que o Rubens começou o campeonato com o nono lugar na corrida de duplas em Interlagos, em Santa Cruz fez um décimo sexto e não largou na segunda prova, naquela oportunidade e em Brasília foi vigésimo quatro na primeira prova e quatro na segunda, e daí para diante o pior resultado dele seria um décimo oitavo lugar na segunda etapa em Cascavel, de fato esse Chevrolet Sonic foi até um fato curioso na história recente da Stock Car brasileira, porque acho que marcou meio que o primeiro flete da Stock Car com carros, sei lá, não muito, que não tinham muito a ver com a proposta da categoria, primeiro porque a Stock começou com o Opalão, nos anos 70, depois veio o protótipo com a vestimenta Caio Hidroplás nos anos 80, sob o chassi do Opalão, depois veio a carroceria da Ipe, veio o Ômega, veio o Vectra, aí com estruturas tubulares e depois o JL09, e no JL09 foram vestidas várias bolhas, várias mesmo, e uma delas foi a do Chevrolet Sonic, que estava na categoria no ano em que o Rubens Barrichello foi campeão, é um fato curioso, e dizem inclusive que a Stock Car cogita seguir o mesmo caminho do TC2000 e abrir o seu leque para os SUVs, que são os sedãs um pouco maiores e, como é que a gente pode dizer, é um outro tipo de veículo, é maior do que um quatro portas normal, do que um cupê, do que um carro de rua normal, são carros que hoje em dia tem conquistado uma grande fatia de mercado, de repente a Chevrolet vai investir nisso com outro modelo, ela está com o Cruze na atual configuração, que eu adoro, é muito mais cara de carro de corrida do que o que a Stock jamais teve, com o Corolla da Toyota, mas estão falando que para a 25 com o novo carro, que a ArcelorMittal está também sendo parceira da construção de um carro, com um novo aço, com uma nova tecnologia de construção, com um novo motor, com uma nova mecânica, uma nova roupagem, a Stock Car, caminhando para uma outra situação, vamos ver como é que fica, mas certo é que essa miniatura do Rubens Baichello é um deleite, é um primor, é da coleção da Stock Car que esteve nas bancas e o Rafael tem todos os exemplares, segundo ele mesmo. É isso aí Rafael, obrigado pela contribuição e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo da série Minis com História nessa sexta-feira, que volta na próxima. Tchau pessoal! Tchau pessoal!